Olá, amores e amoras da Vovó Esperta! Hoje eu estou trazendo para vocês esse detergente multiplicado e potencializado. É isso mesmo, gente! Com esse detergente aqui, você vai lavar suas panelas, suas louças, vai dar brilho no seu fogão, no seu alumínio, na sua louça. Isso mesmo, gente! É um absurdo! É um estouro de espuma e potência! Então, se você já está gostando dessa receitinha, bora lá para a receita? Bom, meus amores, para a nossa receitinha Maravigold de hoje, nós vamos precisar de um detergente, 500 ml de vinagre de álcool, uma colher de sal e 500 ml de água. Rápido, fácil e potente! Vamos colocar primeiro o sal nessa água e vamos mexer para dissolver por completo esse sal, tá? Depois desse sal bem dissolvido e bem misturado nessa água, nós vamos colocar o detergente e misturar. Vamos mexer com cuidado para não fazer muita espuma. E agora nós vamos colocar o vinagre. Olha que maravilha nós acabamos de fazer, tá? Três ingredientes, você vai fazer um litro e meio de detergente e o melhor, gente, esse detergente, ele dá brilho nas suas panelas de inox, de alumínio, no seu fogão, dá para lavar louça, ajuda a secar as louças com mais facilidade por causa do vinagre, além de deixar tudo bem higienizado. Olha que maravilha! E olha, não ficou ralo não, tá, gente? Então, segue o passo a passo, que não tem erro. Vou colocar nas garrafinhas, tá? Para a gente colocar para o uso. Se você quiser colocar corante, você coloca. Eu não vou colocar. Eu vou deixar desse jeitinho aqui mesmo, que eu amei. Já volto, gente. Bom, amores, estamos de volta. Olha, nos rendeu um litro e meio de detergente. Muito potente, gente. Olha que maravilha. Eu estou apaixonada por essa receita. Aí você pode me dizer, ah, mas não rendeu muito. Você usou 500ml de detergente, 500ml de vinagre. Mas, gente, não é só o rendimento, tá? De 500ml de detergente, 500ml de vinagre, nós conseguimos mais 500ml. Já temos um rendimento. Fora a potencialização da nossa receita, tá bom? O conteúdo é de qualidade. Então, façam essa receita, porque vocês não vão se arrepender. Ela é top das galáxias. Olha. Agora, eu vou fazer o teste aqui, ó. Não tem nada, ó. Ó. Não tem nada. Vou colocar aqui. Meu detergentezinho maravilhoso. Olha, vocês estão vendo, né? Deixa eu puxar para cá, né? Para vocês verem direitinho. Olha aí, ó. Tá? Faz espuma, sim. Dá brilho, sim. Limpa muito bem, sim. Auxilia no secamento das suas louças, sim. Então, meu amor, se joga. Faz essa receita, porque é só bênção na nossa casa e na nossa economia, tá bom? Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Se não for inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve e toca o sininho, tá? Por favor, hein? Não esquece, não saia desse vídeo sem tocar o sininho para ficar recebendo as notificações do canal da Vovó Esperta. Eu vou deixar a minha página no Facebook, aqui na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Me segue lá e me mandem foto da receita que vocês fizeram. Vovó quer ver todas as receitas aqui do canal feitas por vocês, tá bom? Manda para mim, que eu mostro aqui no canal, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, 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 gente. Tchau!